Salve galera, bem-vindos a mais um Pitadas na Cozinha, eu sou o Sal E eu sou a Nicole E hoje a gente vai preparar deliciosas iscas de peixe Que também como tira gosto, fica uma delícia Acompanha com uma cervejinha gelada e tal Vamos lá Então galera, vamos ao que interessa, né? Vamos aos ingredientes e ao modo de preparo Nicole, o que a gente aprontou aqui dessa vez? Legal, a gente vai precisar de um filé de peixe O peixe que for da preferência O ideal é não ser um peixe que esfarele Então a gente vai fritar ele depois Mais firminho Mais firminho, uma posta um pouquinho mais larga Não precisa ser nada muito caro A gente está usando o congrio aqui A gente já temperou aqui com sal e pimenta Pimenta moída na hora Isso, a gente cortou assim em cubinhos Para ficar mais fácil de comer, como tira gosto mesmo A gente também vai fazer Vou explicar para vocês depois como é que vai fazer para empanar E a gente vai fazer dois molhinhos, né? Um deles já está pronto aqui Que o Sal preparou Conta para nós, Sal Então, isso aqui é bem gostoso Assim, eu geralmente vou comprar com iscas de carne também Ou com batata frita Super simples, todo mundo tem em casa Maionese, ketchup Mostarda Fiozinho de azeite de oliva generoso E um molhinho de pimenta, assim, a gosto Daí fica tipo um molho rosê Molho rosê Acrementadinho, assim, fica uma delícia Gostoso para comer com peixe Sim, e esse teu aqui? E esse aqui é um... É um... A minha mãe faz, né? Essa é a receita da minha atriz A gente faz com pepino cortadinho Um ovo cozido, também picadinho E aí mistura a maionese Aquele pepino em conserva, né? Isso, aquele pepino em conserva Uma delícia Bem tranquilinho para fazer também, tá? Essa receita que a gente está fazendo hoje Eu vou ensinar para vocês como é que vai fazer o empanado E dá para empanar frango, dá para empanar carne O processo é o mesmo O processo é o mesmo A gente já tem alguns aqui Que a gente, para adiantar, já deixou preparado Mas vamos ensinar vocês a fazer o... Não que requer uma ciência Não que requer nenhum curso na água Bem tranquila Vamos lá, Nicola Legal Então, pegando aqui o pedacinho Gente, é mão na massa mesmo, tá? Então a gente vai pegar cada um dos pedacinhos de peixe Vai passar na farinha de trigo ou na maisena, tá? Para quem não pode comer trigo, né? Depois a gente pega um, dois ovos Dá uma mexidinha nele Passa aqui também E depois na farinha de preferência Ok Aqui a gente vai fazer tanto com farinha de rosca Quanto com farinha de milho E amaranto Amaranto é uma delícia E fica super sequinho Tá, é uma dica É, é uma dica importante Até também para quem não pode Comer glúten Também não contém glúten Então facilita Saudável, né? Saudável, é Apesar de ser frito, né? Saudável, é E esse processo aqui de empanar é o mesmo para frango Que é fazer nuggets, que é fazer bife empanado A mesma coisa, tá? Então a gente só passa... Passa na farinha de trigo ou na maisena Ou na maisena E esse processo aqui, sal, é para a gente... para ele grudar bem Claro Tem gente que não passa, que faz direto Direto no ovo e na farinha, né? Isso Na outra farinha, farinha de rosca e tal É Mas aí gruda melhor, né? Ele fica bem paradinho Também, além do amaranto Uma outra coisa que o pessoal costuma usar bastante Que eu tenho visto, né? De diferente, assim É... Quinoa 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 está muito na mola também O pessoal está usando bastante Uhum E assim, como tem essa onda saúde e tal É um pouco mais caro Mas às vezes vale a pena pelo sabor, né? Ah, eu acho que se tratando de saúde De prazer mesmo para comer Então eu acho que não tem caro e nem barato, né? Tem que deixar aqui no cantinho Uhum Só para tirar aqui no meu E aí depois que a gente passa aqui no ovo A gente passa na farinha Uhum Quer que eu desça aqui? Por favor Trazer a de farinha de rosca Uhum Tradicional, né? Que geralmente quando a gente vai no restaurante Pede isca de peixe É na farinha de rosca Tem outros tipos de farinha também, né? Tem aquela farinha de pão Tem farinha de mandioca Mas eu gosto bastante de fazer na farinha de rosca De rosca E aqui a gente só temperou com sal e pimenta E depois a gente vai deixar o limãozinho para o pessoal Quem gosta Faça e botar no final E aí a gente já tem novamente a fritanela cheia com azeite, né? Pode fazer na panela também Pode fazer na panela também No forno que eu não recomendo muito porque tem que fazer um processo diferente, né? E quem é preguiçoso, gente? Tem um truque também, tá? Assim, ah, não tô afim de passar tudo isso Mistura tudo junto Põe o filé dentro e joga direto na fritanela Acabou, aqui tá resolvido É Ele não, ele fica assim, tipo Sabe quando tu pede uma coisa empanada de comida chinesa? É assim Sim Não, não fica até um sequinho, assim Sim, sim Vamos experimentar um outro ali? Uhum Esse aqui é o de milho Esse é o de milho Isso é legal também, assim, ah, vou fazer vários tipos de peixe diferente Ah, comprei um linguado, comprei um namorado E o próprio pongre E o próprio pongre E aí cada um faz com uma farinha diferente pra saber diferenciar Identificar, né? Identificar melhor, né? Que tipo de peixe tá fazendo Hum Boa ideia E fica bonitinho, ele fica mais um rosadinho, que é o do amaranto Mais amarelinho, mais branquinho Exatamente E aqui também o processo pra fazer camarão melanesa, que a galera adora, né? É esse também, tá? Não tem mistério Não tem mistério nenhum Só aproveitando, você pode misturar aí o nosso molinho, né? E aí E aí Tchau Tchau Eu tenho uma dica que é assim, ah, fez demais, né, pode congelar ele empanadinho mesmo, tá? Fica tranquilo. Coloca dentro de um saquinho, dentro de um tapeware, pode ir direto no freezer. Então tá aqui, ó, misturadinho, delícia. Vou botar no nosso potinho aqui. Esse aqui vai precisar de uma colher. A Nicole vai trazer aqui essas belezuras já fritinhas. Olha aqui que maravilha. Olha que linda. E aqui já estão os nossos molhinhos também. É que a gente ensinou, né, Nicole, agora nesse programa a fazer isso aqui com pepininho. E eu falei desse, mas a gente já tinha esses dois prontos também. Esse aqui é de... A maionese verde. A maionese verde. E essa aqui é... Mostarda. Apenas mostarda misturada com requeijão. Isso mesmo. Do programa passado que a gente ensinou, né? Também era de petiscos e tal. Então aqui, ó, vocês podem ver essa belezura, ficou amarelinho. Outro mais tipo crisp, né? Isso, esse daqui é o amaranto, né? O amaranto, a farinha de milho e o... E esse que vocês estão ouvindo ainda é o... A gente tá fritando mais porque a gente tá com riseta em casa e a gente vai detonar isso aqui. Isso aí. Então, galera, a receita é simples, né? Como vocês viram aí no início do vídeo. E com certeza é um ótimo petisco assim pra servir como tira gosto, com uma cervejinha e tal. Vamos experimentar? Final de tarde. Vamos experimentar, óbvio, né? O experimentar é esse de amaranto, que eu nunca... Tchim, tchim. Vagam mel. Saúde. Hum. Uma delícia. Vamos experimentar com molhinho agora. Vamos de bom petirinha. Falta de pimenta. Posso provar também? Oh! Chega aí, Renê. Aproveita, aproveita. O Renê voltou. Ele tinha ido embora e ele voltou só pra experimentar esse. Mais pra cá, gente. Bom mesmo, hein? Hum. Bom, né? Hum, molhinho de pimenta, só. Bom, né? Hum, hum. Show de bola, pessoal. Então é isso, galera. Pitadas na cozinha. Não esqueça de curtir, compartilhar. E se você fizer a receita, se inscrever no canal. E se você fizer a receita, deixe comentários aqui e compartilhe também pros seus amigos. Porque isso ajuda a promover o canal e nos dá essa força aí pra gente continuar. Valeu? Posso dar um toque? Pode dar um toque, Renê. Nicole, sal. Essa semana, seus treinos serão caprichadíssimos. A gente comeu bastante. É isso aí, galera. Um abraço. Tchau, tchau. 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 Tchau.